Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo Vai, porém, é, banho de favela Banho de favela, banho de favela Banho de favela, banho de favela Banho de favela Tá gravando Banda um salve aí, tá gravando Tira um balanço pra queimar A próxima é a Gera Tá bom? Tá bom? Hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo